Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. O nosso vídeo de hoje vai tratar do decreto que flexibilizou a posse e aquisição de arma de fogo no Brasil, Decreto 9.685. Mas antes disso, eu vou te fazer um convite, se inscreva no meu canal, aperta esse botãozinho vermelho aí, inscrever-se, e também tem um sininho na tela, clica nesse sininho, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal do professor Rodrigo Belmonte, você vai ser alertado. Vamos falar então do Decreto 9.685 e a Constituição da República. Para te contar sobre o decreto e falar se flexibilizou ou não, eu preciso te contar algumas informações importantíssimas antes. Primeiro, nós vivemos no Estado Republicano. A República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito. Isso quer dizer que nós vivemos numa república, que ela é democrática, segundo o direito que a resguarda, a sustenta, digamos assim. O sistema jurídico brasileiro, ele é todo pautado no regime democrático. E a democracia tem que observar justamente as regras constitucionais e todas as demais regras do país. Dentre essas regras todas, a gente tem a Constituição da República, que é o que nós chamamos de norma fundamental. Por que fundamental é a mais importante? E é essa norma fundamental que diz para a gente o seguinte, você e eu temos liberdade de iniciativa. Nós podemos fazer com o nosso patrimônio aquilo que a gente entender melhor, desde que seja lícito. Belezinha? Então, eu posso ter uma arma de fogo? Pode. O Brasil permite isso. Desde que você observe esse regime democrático previsto em lei. E é isso que a gente vai tratar agora. Então, nesse sistema jurídico em que a Constituição é a norma fundamental, ela também é a norma mais importante. Abaixo dela tem outras normas. Uma dessas normas se chama Estatuto do Desarmamento. E é ele que regulamenta o teu direito, o meu direito de ter ou de não ter uma arma de fogo. Posse, registro, posse e o porte. É o que a gente vai entender agora com essa introdução. Então, essa introdução vai me mostrar qual é a norma jurídica mais importante e a de menor importância. Beleza? Para isso, eu vou falar para vocês dessa pirâmide aqui, que é o que a gente chama de Pirâmide de Kelsen. Ela estabelece a teoria da hierarquia das normas. Olha só. Pensa no Brasil como se o Brasil fosse essa pirâmide. O Brasil é cheio de normas. Dentre essas normas, nós temos uma que é a mais importante de todas, a norma jurídica mais importante, é a Constituição da República. Abaixo dela são as normas de menor importância. Então, eu tenho Constituição, emenda constitucional, leis e medidas provisórias, decretos, que é o que a gente está falando da flexibilização da aquisição de armas de fogo, resoluções, atos administrativos, normativos e contratos. Poderia colocar ato jurídico, mensagem de WhatsApp, mas para a gente interessa o seguinte, é esse contexto aqui. A Constituição é a mais importante, abaixo dela emenda, leis e decretos. Até o decreto, para a gente, vale a pena trabalhar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Constituição, que é a norma mais importante, me permite uma proteção da minha vida, da minha liberdade e da minha propriedade. Se eu tenho uma vida a proteger, se eu tenho liberdade de adquirir armas e a arma de fogo é uma propriedade, então eu posso proteger a minha vida exercendo a liberdade de comprar uma arma de fogo e tendo, inclusive, uma propriedade. Tenho essa proteção constitucional. Acontece que a Constituição não traz todas as regras. Ela traz regras apenas que falam da liberdade de iniciativa, da proteção da vida e da garantia da propriedade. Você pode, no exercício de qualquer dessas garantias ou direitos fundamentais, por exemplo, proteger a sua própria vida de uma agressão. Isso é perfeitamente possível. É o que a gente caracteriza como legítima defesa. Está lá prevista no Código Penal, artigo 24, uma outra lei que está abaixo da Constituição. Então, entenda que você vive num Estado que é republicano, que é democrático, e dentro dessa democracia há uma liberdade de aquisição de arma de fogo. Por quê? Porque arma de fogo é propriedade, arma de fogo serve, em tese, para a proteção da vida. Não vou entrar nem na discussão se isso é legal ou não é. O que eu quero te mostrar aqui é a legalidade ou ilegalidade, constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto. É o que a gente vai abordar aqui. Beleza? Essas liberdades previstas na Constituição, elas são relativas. Por quê? Porque elas sofrem exceções, sofrem restrições. O Estado brasileiro pode interferir na sua vida, na minha vida. É o que a gente chama do exercício do poder de polícia estatal. O Estado, por meio de fiscais, por exemplo, a Polícia Federal, por exemplo, um fiscal de trânsito, por exemplo, um fiscal do INSS ou da Receita Federal, eles podem interferir na nossa vida privada. Uma das interferências que diz respeito à aquisição de armas é feita pela Polícia Federal. A Polícia Federal é que vai te dizer se você pode ou não comprar uma arma de fogo. Quando eu falo poder de polícia, eu estou falando do poder que o Estado tem de fiscalizar o particular. Não estou falando aqui da Polícia de Segurança Pública, tá bom? Para adquirir uma arma de fogo, você vai precisar, você está no exercício da sua liberdade, o seu direito de ter propriedade. Contudo, você precisa de uma autorização, que autorização, por sua vez, é um ato discricionário, é um ato administrativo discricionário, praticado segundo a oportunidade e conveniência. Portanto, por mais que você preencha todos os requisitos para adquirir uma arma, a polícia ainda pode dizer não, você não vai ter. Bom, a aquisição da arma de fogo ocorre mediante fiscalização estatal. Você que achou que ia comprar arma de fogo como compra celular, esquece. Não aconteceu e não está próximo disso acontecer. Por quê? Porque existe uma lei muito rigorosa para aquisição de arma de fogo. O decreto está abaixo da lei. Olha aqui, deixa eu voltar na tela, olha só. Decreto é inferior à lei e o decreto não pode alterar a lei. Se eu quiser mudar a lei, eu preciso de uma ação do legislador alterando a lei. Então, a aquisição de armas de fogo continua sob fiscalização estatal federal. O poder de polícia que a gente está falando, que é esse poder de fiscalização, decorre justamente da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Portanto, não pense que o decreto facilitou. Ele só criou algumas condições que, a princípio, diminuirão a burocracia. Mas continua difícil para se ter arma de fogo no Brasil. Não ficou fácil. O regulamento básico para você ter uma arma de fogo está aqui. Lei 10.826, decreto 5.123 e o decreto presidencial 9.685 de 2019, que é o decreto de cumprimento de proposta de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Talvez seja o primeiro de uma série de decretos ou de normas que tendam a facilitar a aquisição e posse de arma de fogo. Até aqui, a facilitação foi mínima. E esse Sinarme? O que é o Sinarme? O Sinarme é justamente um instituto, na verdade, um sistema que diz pode comprar ou não pode comprar. Então, vamos lá. Lei 10.826 não foi alterada e ela continua com esses rigores. Ou seja, comprovação de idoneidade. Você não pode nem ser investigado policial. Não é que você não é réu primário. Você não pode ser investigado no inquérito policial. Ocupação lícita e residência certa. Capacidade técnica, capacidade psicológica. Eu já tinha reprovado nos dois últimos, né? Aí vem o decreto e estabelece mais detalhes, né? Na verdade, eles já existiam. Esse outro decreto só acrescentou algumas coisas. Ó, declaração de efetiva necessidade. Isso aqui mudou. Esse decreto agora estabeleceu quais são as hipóteses em que você basta declarar e não precisa comprovar que tenha efetiva necessidade. Idade mínima, 25 anos. Documentação da pessoa. Idoneidade ou inexistência de inquérito. Continua super rigoroso. Ocupação lícita e residência certa. Veja, o decreto está reproduzindo o texto da lei. Capacidade técnica. Você tem que saber mexer numa arma de fogo. Você tem que controlar sua capacidade psicológica pra ter arma de fogo, né? Então, eu estou reprovado nas duas, porque eu não ia passar nem na aptidão psicológica nem na técnica. Residência habitada por criança. Aqui tem uma inovação do decreto, né? Basicamente duas. Uma na declaração da efetiva necessidade e outra na necessidade de cofre ou compartimento super seguro onde tem criança, né? Então, veja só. Segundo a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, adquirir arma de fogo no Brasil exige autorização. Você não está liberado pra sair comprando por aí. A polícia é que vai dizer que você pode comprar ou não pode comprar. E pra isso, você tem que preencher todos aqueles requisitos que a gente viu agora há pouco. continua sendo discricionária. A polícia pode falar, não, você não vai ter arma de fogo. Tá legal? Beleza? Mas o poder de discricionalidade da polícia diminuiu. A Polícia Federal ainda pode indeferir a aquisição. Só que agora ela tem que fundamentar e ela tem que dizer que você não se enquadra nas hipóteses tabeladas. Porque agora as hipóteses de necessidade são tabeladas. Dá uma olhadinha lá no decreto 5.123, com a redação do 9.685, artigo 12, você vai encontrar as hipóteses previstas de que você não precisa comprovar a necessidade. Basta declarar. Essa foi, de fato, uma facilitação. Você não precisa agora comprovar que mora num bairro perigoso, que tem tantos homicídios por 100 mil habitantes. Não, basta você dizer, eu moro nessa cidade, essa cidade permite que eu tenha um marido de fogo. E a polícia já não pode mais questionar o que? Necessidade. Ela ainda pode dizer, olha, não é exatamente assim, eu vou indeferir porque a tua capacidade técnica está reprovada. Agora, a questão é, flexibilizou? Pouco, muito pouco, né? Você achava que ia ser fácil e tal. A expectativa é sempre maior, né? A gente nutre expectativas que acabam nos atrapalhando. Mas não foi assim o oba-oba. Não dá pra sair comprando arma de fogo a granel, facinho, pedir pela internet, receber pelo correio. Ainda não. Ainda não. Foi um primeiro passo, como diz um amigo meu, né? Foi um primeiro passo, tímido, mas a tendência é que venha com o tempo a gente consiga um estado que permita que as pessoas comprem arma de fogo, né? A aquisição da arma de fogo é voluntária. Compra quem quer. Mas quem quiser comprar vai ter que se sujeitar a essas regras. São bem rigorosas ainda, né? Se comparado, por exemplo, com o que tem nos Estados Unidos. Beleza? Sussa! Meu nome é Rodrigo Belmondi. Eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Fiz esse vídeo pra você poder entender por que que não houve a flexibilização como talvez você esperasse que ela acontecesse, né? É, vai precisar mudar a lei. O presidente da república tá amarrado com a lei. Você quer facilitar a compra e o posto da arma de fogo? Pede pro legislador alterar a lei. O presidente da república pode fazer isso, né? Você pode se direcionar ao seu representante. Lembra em quem você votou? Pra deputado federal? Pra senador? Se não lembra e quer comprar uma arma de fogo de forma facilitada, entre em contato com ele. Pede pra ele alterar essa norma. Porque não tem decreto nesse país que vá quebrar aquele rigor da norma para aquisição de arma de fogo. Eu não vou entrar no mérito se comprar é bom ou não é, se isso é fácil ou não é, se é legal ou não é ter arma de fogo, se é a solução pra criminalidade no Brasil ou não. Isso é um outro papo, uma outra história de política criminal e de segurança pública. Que não interessa. A ideia era te mostrar o quê? Não interessa nesse vídeo, né? A ideia era te mostrar o quê? Que o decreto é constitucional, que o presidente fez o que estava ao alcance dele, isso não é uma defesa do presidente, pelo contrário. Eu só estou analisando o aspecto jurídico, constitucional e administrativo dessa situação. Então, antes de você condenar o atual presidente, lembra que ele não podia, por decreto, alterar a lei. Ele tem que propor um projeto de lei alterando aquelas regras que são bem rigorosas. As regras que dificultam estão na lei. Não é um decreto que vai mudar isso. Gostou? Curta, compartilhe. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.